Oi gente, eu sou a Mari do canal O Pesco Muito e esse é mais um Dica do Minuto. Roda a vinheta! Gente, a Dica do Minuto de hoje é sobre a tão famosa ração furadinha. A ração furadinha antigamente era vendida sem essência e agora, novidade, ela já está sendo vendida com a essência. E eu recebi do Padovani essa daqui para a gente fazer o anúncio para vocês. Essa daqui é de Panetone, mas o Pesco Premium já está fazendo de coco, pinga e várias outras essências. Então vai lá na Agropesca Padovani e confira essa novidade. Gente, essa isca é utilizada na ponta do anzol junto com a boia cevadeira e é muito produtiva. Se vocês assistirem os nossos vídeos retroativos, muitos dos nossos tambas, os maiores, são pegos com essa isca. Então vale muito a pena, gente! Essa foi a nossa Dica do Minuto de hoje, um oferecimento da Agropesca Padovani. Um beijinho e até o próximo vídeo!